Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, seja bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou trazendo aqui o Vanbray's Cold Soul que é um jogo que me chamou a atenção pelo simples fato de quando eu vi um trailer dele, me pareceu ser claramente inspirado pelo menos um pouco no Darkest Dungeon e para quem está aqui comigo inscrito sabe que eu sou muito fã de Darkest Dungeon, inclusive se você for na playlist do canal tem vários vídeos que eu já fiz inclusive os mais recentes que eu dei dicas para iniciantes, tendo em vista que é um jogo extremamente difícil e quando eu vi o Vanbray's Cold Soul no Game Pass, que é onde eu estou jogando agora no Xbox One ele está gratuitamente para assinantes do Game Pass, então é hora de testar, porque o jogo tem um preço também muito salgadinho então já que ele entrou no Game Pass, vou dar uma testada, não custa nada e vocês vão acompanhar comigo, porque eu não joguei nada não sei nada, só sei que ele lembrou um pouco o Darkest Dungeon, mas vamos ver se ele consegue chegar no dedão da unha do pé do Darkest Dungeon que é muito bom, deixa eu ver o que tem aqui nas opções, linguagens, será que tem português aqui? não, não tem então vamos deixar mesmo em inglês, dificuldade padrão ou Cold Soul alma congelada, alma gelada vou deixar padrão mesmo, porque eu não sei, não conheço nada do jogo imagino que o standard seria o normal galeria de arte e vamos jogar bom, como vocês estão vendo aqui não tem nada novo jogo e vamos ver tá legal então vamos ver aqui começa com uma historinha é tudo em inglês, infelizmente mas pra gente não é problema, o problema é que pra quem não curte muito inglês né já cria uma barreira aí com o jogo o nosso Darkest Dungeon está em português então tá, temos aqui uma introdução, acredito que vai ser um tutorial é, com certeza lá bom, então vamos lá, a gente pode se mover com o analógico pra esquerda ou pra direita no campo de batalha o que mais que nós temos aqui? as caixas de comando na esquerda, no canto inferior esquerdo mostram as opções de interatividade com o ambiente no qual você está inserido beleza as caixas de comando também do canto inferior direito mostram o inventário, biografia, codex e opções de mapa o inventário também mostra os itens do seu time que o seu time está carregando, né o mapa mostra a localização atual, né, destino e encontros biografias, né, que devem ser os status, efeitos, relíquias equipadas, habilidades, etc e tal beleza então, temos ali a HUDzinha no canto inferior da tela e aqui eu começo a andar igual, tipo, um Darkest Dungeon mesmo, cara até aqui está bem parecido, né mas vamos ver, cara vamos ver eu estou curioso tá, a porta está trancada certo, mais tutorial aqui ele está dizendo que nós temos vários tipos de ícones ao interagir com certos tipos de objetos e vai representar uma grande variedade de coisas, né vai depender do que a gente estiver interagindo quando houver esses ícones com o xzinho vermelho é porque a gente não vai conseguir interagir, né, ou ter acesso a algum tipo de área, certo ok, aqui, certos tipos de interação com objetos, a gente vai precisar pressionar e segurar o botão ok, como é o caso aqui, não vai ser necessário pressionar e segurar, é só apertar beleza bom, então, por exemplo, aqui, ó não adianta a gente apertar porque essa porta provavelmente está trancada é, já não é igual um Darkest Dungeon porque simplesmente pelo fato de andar a gente já pega estresse, né eu não sei se aqui vai ter mecânica de estresse e está passando uma moto maldita aqui, me perdoem encontrei algo tá, não posso abrir parece que é um baú que eles encontraram, uma caixa ali fechada, né que a gente chama de Curio lá no Darkest Dungeon ah, tá então, aqui ele está me dizendo o seguinte, ó os personagens, eles possuem esse atributo de Slate aí, no caso e o personagem que tiver maior atributo de Slate ele tem maior chance de abrir e encontrar uma quantidade maior de loot entendi, ó lá, ó se tem muito Slate, é muito loot se tem pouco Slate, é pouco loot entendi mas como é que eu vou fazer pra trocar aqui, cara porque, deixa eu ver aqui com os direcionais eu apertei pra esquerda no direcional e me deu esse outro tutorial aqui, que é Bill eu posso escolher entre personagens diferentes pro meu time coração indica vida aquele foguinho amarelo indica vigor essa espadinha aí indica o combate, né o quanto de combate eu tenho representa, né, a força do personagem o Slate, que é Lockpick, né pra você poder abrir itens trancados quanto maior, mais chance você vai ter aqui esse ícone é de Merchantry representa a habilidade do personagem negociar com mercadores Awareness representa a habilidade individual de avistar, né ficar de olho e antes de você cair numa armadilha ele já te dá a dica que viu essa armadilha então, interessante e o Overwatch representa a habilidade de enquanto você estiver acampando, né tá, ok mas e aí vai ter skills de combate vai ter equipamentos a formação é isso aqui que a gente pode trocar também no Darkest Dungeon a gente pode fazer isso também eu posso também assim, simplesmente mandar algum membro da equipe embora pra recrutar novos ok então tá aqui ah, ali, ó no canto inferior esquerdo se eu apertar o A não ah, sim, ó apertei o A eu posso trocar esse rapaz por outro por exemplo, pela essa Sard aqui é isso? é acho que ele mudou de lugar, né mudou porque agora ela tá na frente, ó e se eu apertar pra esquerda ela tem um slate ali, ó tá vendo? de sete então é bem mais interessante ela ficar na frente e tentar abrir esse baú, né vamos ver aqui, ó vou segurar o botão A olha lá toolbox tá cheio de coisas aqui madeira corrente quebrada ervas eu não sei se o jogo vai ter alguma espécie de alquimia uma coisa é fato vocês estão vendo ele tá lembrando um pouco o Darkest Dungeon não é uma cópia descarada claro que não não é mas que imediatamente eu levo a minha mente pro Darkest Dungeon ao jogar isso aqui não tem como, cara tá, beleza vamos ver aqui claramente é um tutorial ainda então, né não tem como a gente saber ainda tá muito frio aqui fora se a nossa saúde e vigor chegar a zero a coisa fica feia, viu parece que a gente morre, né tá, então vai ter mais tutorial aqui, ó a barra vermelha indica a vida se chegar a zero você vai morrer certo o vigor um personagem que morre também se o vigor chegar a zero ah também tem exploração de estresse olha lá estresse de exploração aliás tem também certo então vai ter habilidades especiais que a gente vai ativar na medida opa armadilha bom eu não, né você deveria é, isso mesmo você deveria ter avistado essa armadilha, né minha filha mas eu não sei se ela tem aqui ah, é tem que ter awareness não é o caso dela olha lá você vai ter um monte de armadilhas e só vai avistar essas armadilhas quem tiver o maior atributo de awareness olha lá quem tiver baixa awareness no caso aí vai ativar as armadilhas sem identificar elas quando der esse esse texto verde aí é porque houve um sucesso, né certo e aqui houve um crítico vixi tá é o que que acontece eu vou deixar lá na frente mesmo porque agora já foi, né o que que eu tenho aqui apertando pra baixo meu inventário a caveirinha aí representa Hillian hum ah tem capacidade hum realmente vocês estão vendo que é eu não joguei nada tá, cara eu tô vendo junto com vocês aí porque não joguei nada não testei nada aqui aqui meu inventário certo o LT aqui ele alterna entre as categorias de itens mais interessante é que esse jogo é feito no motor unit, cara o unit é um motor muito gostoso de mexer eu mexo já dei aula dele muito muito gostoso de mexer nele e ficou muito bem feito esse jogo tá parece que vai ter um combate aqui é isso sim então vamos lá pro que a gente mais queria ver que pelo menos eu queria ver que é o combate tá obviamente meu time tá do lado esquerdo os inimigos do lado direito tá tem 4 slots ali beleza quem tiver maior awareness vai ter a iniciativa primeiro aí vai ter as skills normal as poderosas chamada flourish mas precisa estar carregada com pontos de flourish acumulados né posso me defender não posso usar itens ou mudar de relíquias durante o combate que bom eu não posso me curar por exemplo que bom às vezes a melhor opção é correr sim sem dúvida e vários tipos de monstros são representados pelos retratos que estão ali na parte superior direita tá bom eu tô aqui com a sede o que eu posso fazer lá no canto inferior esquerdo o A ele vai atirar uma shuriken o B vai lançar um poder ali que eu preciso dar uma olhada no que que é todos os alvos recebem mais um de saúde inspiração e tem esse trust aí que mais um de tá é um ataque simples né de corte esse flying shuriken é pra ataque a longa distância né tá vamos testar primeiro o X aqui que é o ataque comum vamos ver é realmente tem ataque curto médio ao longo os ataques curtos atingem as duas primeiras posições é não é igual Darkest Dungeon nesse sentido e nem tô pedindo que fosse igual né se você quer tudo igual Darkest Dungeon vai jogar Darkest Dungeon ah tá os ataques de longo alcance eles pegam qualquer posição tá beleza então vamos lá nossa já matei tá tutorial normal vamos ver o que a gente pode fazer aqui o que esse rapaz tem ele tem um Strike no A tem um Battle Roar e Re-Ringe deixa eu ver esse Re-Ringe aqui como é que ele funciona escolhi os alvos confirmo com A uau poderoso bom é lógico que tá fácil porque é tutorial né vamos continuar aqui vamos ver o que que tem pra cima aqui apertando pra cima é o mapa ah o mapa lembra Darkest Dungeon né com certeza ok tá interessante cara ele lembra muita coisa do Darkest Dungeon mas é óbvio né não é exatamente igual ele tem as suas particularidades pelo que eu tô vendo aqui mas opa mas é óbvio que a inspiração é evidente se você de novo se você não jogou Darkest Dungeon não sabe do que se trata que eu tô falando tanto aqui nesse vídeo vou deixar os cards no final desse vídeo aqui ou você pode clicar na playlist do canal vai ter lá uma playlist do Darkest Dungeon tá e aí você vai ver você vai comparar você vai ver que tem muita semelhança ganhamos aí uma conquista aparentemente fizemos o tutorial Zomurud's blistering deserts in the wild forests of Sylvia to your training when I was summoned home to Edina in order to read your last will and testament I didn't know what to expect I suppose it comes as no surprise you remained a mystery even in death I now find myself beckoned to the dwarven realm of Dockheim by the encrypted journal and ancient relic you left behind on an expedition to the carst city of Isenere for answers you never provided I shall not be daunted my determination is equal to the task at hand if as you say this vambrace is the key to entering that forbidden city I will find what I seek my journey has been difficult since the vambrace entered my possession I have been plagued by unsettling dreams of a ghostly blade cutting me down ok então teve uma partezinha de uma história aqui que eu pulei cortei porque é bem longa mas resumidamente ela tem essa braçadeira no braço dela obviamente que não sai dela ela vai em busca do pai dela enfim é isso que eu entendi mais ou menos beleza aqui está falando que eu posso correr enquanto estiver aqui tá temos o coders o jornal com algumas quests acredito eu beleza beleza meu progresso foi salvo vamos ver o que a gente faz aqui certo faça fogo fica em frente ao fogo fica atento a gente pode fazer mais conversa tem bastante história o jogo beleza vamos sair por aqui vamos ver o que que nos aguarda tem esse mapinho aqui olha é aqui já distancia bem do darkest dungeon é uma espécie de cidadezinha cidadezinha daqui não é igual do darkest dungeon que é simplesmente uma tela point and click né aqui eu tenho legal cara gostei quem sabe o darkest dungeon 2 possa se inspirar nisso daqui o que que nós temos aqui ah tá civis não são permitidos aqui tá bom tem um ponto de exclamação aqui vamos ver o que que é isso aqui interessante cara eu gostei a cidadezinha sendo não sei se isso daqui é a cidade né é vamos dizer assim equivalente a cidade do do darkest dungeon olha que legal mercado uma loja né um tipo um tem bastante historinha aqui ok beleza então temos aqui isso aqui é para comprar e vender itens nós temos aqui a oportunidade agora de comprar itens tem certos itens aqui que a gente vai ter que estudar bem para saber o que faz né tá é aquele aquela caveirinha ali em cima comprar aqui alguns não sei o que que vão fazer vou ter que testar né apesar de ter a descrição ali tá temos aqui uma armadura vamos pegar né e o kit de fogo custa 200 bom já gastei tudo que eu tinha vamos ver vamos ver o que temos aqui nossa o louco tá vamos ter que voltar aqui bom gente mas o jogo aqui eu dei um corte no vídeo porque nossa vocês não tem noção o jogo ele tem assim para quem não sabe inglês eu não recomendo porque ele foca bastante na história e tem toneladas e mais toneladas de caixas de diálogo com texto você não vai ser igual ao Darkest Dungeon que você vai ficar lutando o tempo todo e gerenciando equipe para chegar na Darkest Dungeon aqui ele foca muito na história e se você não souber inglês você vai ficar por vários minutos apertando rapidamente o botão para passar a caixa de diálogo e você ir logo para a próxima luta e aí vai perder o sentido do jogo então infelizmente eu não recomendo esse jogo para qualquer um só quem manja muito de inglês infelizmente porque o jogo como eu disse ele foca muito na história esses codex aqui também tem bastante informação então assim tem aquele lance ali do mapinha ser bem legal ele é um RPG mesmo com elementos do Darkest Dungeon alguns elementos do Darkest Dungeon é isso que eu pelo menos estou notando vocês podem ver aqui nossa eu estou muitos minutos aqui eu dei um corte no vídeo vocês não tem noção eu estou conversando 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 e conversando conversando e eu não saio do lugar assim simplesmente a história vai se desenvolvendo através de muitas caixas de diálogo então esse é o ponto fraco para o jogo se eu fosse dar porém para quem está cansado do Darkest Dungeon e quiser algo interessante eu acho que vale a pena porém como eu já expliquei você tem que saber inglês senão você não vai gostar desse jogo você vai dropar ele então uma das críticas que eu estou vendo que o pessoal está dando nota baixa para ele é por conta disso não ter uma tradução e aí fica complicado mesmo você vai achar o jogo chato estou te sendo sincero então não pense que ele é um Darkest Dungeon porque ele não é ele tem alguns elementos que lembram Darkest Dungeon mas não é Darkest Dungeon que fique muito bem claro isso já até vi pessoas falando que esse jogo é um Darkest Dungeon e não é tá ok? então espero que vocês tenham curtido esse vídeo se quiserem mais avisa aí que eu faço porém ele não chega na minha opinião assim nem nos pés do Darkest Dungeon no sentido de combate e gerenciamento de equipe certo? então vou deixar os cards aí que você tá vendo clique em um deles pra você ver os vídeos de Darkest Dungeon se inscreva no canal aí me segue na Alvanista grande abraço e até o próximo vídeo